Fala aí pessoal, a todos que acompanham o canal Natureza em Destaque Crispim A partir de agora, sejam todos bem-vindos e vamos atualizar os dados do nosso gigante açude castanhão Hoje, 2 de maio de 2024 E vamos aos dados pessoal É pessoal, hoje o reservatório está na cota 92, no centímetro 51 E nas últimas 24 horas aumentou mais 3 centímetros Graças a Deus, pode-se achar pouco 3 centímetros Mas no açude desse aporte, é muita coisa pessoal, muita coisa mesmo O acúmulo total em 2024 é de 5 metros e 6 centímetros Se Deus quiser, iremos chegar a 6 metros nesse ano 2024 A capacidade total do reservatório é de 6 bilhões e 700 milhões de metros cúbicos O volume hoje, 2 bilhões 421 milhões 223 mil metros cúbicos Isso corresponde a uma porcentagem de 36,13% É gente, já ultrapassamos a meta do ano passado Para alcançar a cota 94,50 É preciso um aumento da baixanda, hein pessoal De 1 metro e 99 centímetro Com mais uma chuva boa na região do Cariri Para descer água no Rio Salgado A gente chegaria a essa cota aí, com certeza, gente A vazão para o Rio Jaguaribe é de 1.319 litros por segundo Para o E.B. Castanhão, 830 litros por segundo Como eu estava falando, gente Há mais algumas chuvas na região do Cariri Para que o Rio Salgado, um dos principais afluentes Do açude e castanhão Descesse com muita água, né gente Uma chuva boa Para que o castanhão chegasse Pelo menos a essa cota aí Que falta pouco, né Falta 1 metro e 99 centímetro Falta pouco Mas Tudo no tempo de Deus Valeu, gente Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau